Olá, eu sou Ana Briços e este é o meu novo single, Ava Maria de Schubert, que promete encher a alma e o coração de todos. Uma oração cantada, lançada em homenagem à Nossa Senhora de Fátima e a todos os que seguem o seu caminho, o caminho da luz, do amor incondicional. Já disponível nas plataformas digitais. Ava Maria de Schubert